Fala minha galera, tava dando uma olhada aqui no meu canal do YouTube, chegamos a marca de 5 mil inscritos no meu canal, gente obrigado, tô muito feliz por esse número aí, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês aí que estão se inscrevendo no meu canal, compartilhando aí meus vídeos aí, curtindo, comentando, só tenho a agradecer a vocês, tá bom? E se por acaso você chegou nesse vídeo aí pela primeira vez e não conhece o meu trabalho, eu posto vídeos de música, seresta, sertaneja, rocha, algumas coisas aí, algumas variações aí, tá bom? Então se você não conhece o meu trabalho, entra lá, dá uma conferida, se inscreve no canal, comenta se você gostar, se você não gostar, se inscreve também, tá bom? Vai dar aquela força aí, tá bom? Obrigado gente, Deus abençoe cada um de vocês aí, ó, a meta é 10 mil inscritos até o final do ano, será que nós conseguimos? Preciso do apoio de vocês aí, tá bom? Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês, próxima semana aí vai ter vídeo novo pra vocês aí, tá bom? Tchau, obrigado!